Meus amigos e irmãos de caminhada, Rodrigo do canal Via Rod, estamos a caminho de São Paulo, fazendo um trajeto de retorno agora de Atibaia para São Paulo, ainda estou com o C4 Cactus, levantei o carro no posto para ver se tinha algum problema aqui fácil de resolver, se era alguma coisa, de repente alguma proteção da caixa de roda que tinha se soltado e estava raspando no pneu, mas aparentemente não tem nada solto, então provavelmente deve ser alguma coisa da suspensão mesmo. Vou voltar devagar com ele, vamos acompanhando o teste de retorno, uma pena, uma pena realmente porque eu gosto muito, muito desse carro, o C4 Cactus foi um carro que foi bastante parte da minha jornada, profissional inclusive, andei bastante com ele em vários circuitos de terra, andei em circuito também de bom pavimento, pavimento ruim, fui para Curitiba como eu falei, fui para o Rio de Janeiro com ele, fui para Belo Horizonte também com esse carro e ele é muito, muito bom de estrada, muito gostoso, a suspensão é bem confortável, só tem elogios para fazer, mas essa unidade que está com esse problema eu não posso arriscar, ficar na mão com o carro e nem acontecer algum problema mais grave. Infelizmente tenho que voltar, já reportei para o localiza o problema e vou voltar aqui devagar para São Paulo, já disse que provavelmente não é nada muito grave, mas tem uma estabilidade direcional, às vezes o volante fica meio bobo na reta e em curvas também principalmente, então espero que a gente consiga resolver rapidamente aqui o problema e não tenha muitos, muitos problemas né, e é uma pena realmente, ele está marcando 7.2 aqui de álcool, de consumo de ciclo misto, eu vou aproveitar para zerar aqui o valor do consumo médio, quanto está marcando de consumo médio, para justamente ter uma boa média de consumo até lá, como eu vou devagar vai ser importante para marcar justamente essa média aí, para vocês terem uma ideia de quanto ele faz na estrada. Zerei aqui o consumo médio, está zerado aqui, ali o consumo instantâneo, agora já tem 100 metros rodados aqui, 200 metros rodados, e você mexe aqui para essa alavanquinha aqui do, essa roldanazinha do volante, que é bem intuitiva, muito fácil de andar, e vou deixar no consumo médio ali ó, vou deixar no consumo médio, e vamos acompanhando o vídeo, nós vamos levar aproximadamente 1h40 para rodar só 65km, como mostra aqui o multimídia. Pessoal, alguns vídeos aqui do C4 Cactus já estão no canal há muito tempo, dá uma olhadinha lá para quem tiver curiosidade de alguns detalhes, já expliquei que a questão do multimídia, 80% dos comandos do carro são feitos pelo multimídia, isso me incomodou no primeiro momento, mas eu acostumei fácil, realmente, foi bom, e agora estamos pegando estrada novamente. Essa questão do displacer digital bem grande também, é de fácil visualização, isso não é uma coisa de uma grosseria aqui da Citroën, também é uma coisa que ajuda bastante em vias de trânsito rápido, em estradas, na rodovia ajuda bastante se enxergar com uma facilidade incrível, e ali você acende o farol do carro também, ele diminui pouco aqui o dimer, a intensidade do painel, e outra característica importante pessoal, o dimer do painel só é alterado pelo multimídia, também num comando que leva umas duas, três fases da multimídia ali, ou interfaces da multimídia, para você conseguir chegar a diminuir claridade, especialmente do multimídia incomoda bastante, o painel não incomoda mesmo na posição mais forte, mas eu gosto muito desse carro, muito, muito desse carro, eu sempre só tenho elogios para fazer, uma pena realmente, vou tentar substituir pelo mesmo carro para continuar o teste, talvez uma versão que esteja mais em dia com a manutenção aqui, porque essa aqui, inclusive está marcando ali, aqui ó, está marcando aquela chavinha para revisão, né, mas essa versão é prata, mas ela tem os retrovisores Black Piano, vamos ver como vai ser o comportamento na estrada, vou falar um pouquinho de iluminação, um pouquinho de consumo, de desempenho e de como se comporta esse carro, eu realmente já tenho um veredito sobre esse carro anterior, que é muito bom, mas vamos reviver um pouquinho nossas histórias aqui com Citroën C4 Cactus Fuel, esse aqui também é ano 2019, modelo 2020, perguntas, dúvidas, façam comentários aí, que eu vou saudar todas as dúvidas para ajudar outros consumidores que estejam interessados no carro, provavelmente esse ano vem uma versão nova, restilizada aí, vai ter um painel novo, acredito eu, para deixar a Citroën embalar um pouquinho nas vendas, até porque o único carro disponível na Citroën hoje, no showroom de novos, é o C4, então tem algumas, tem várias versões do C4, tem a versão de entrada, tem a versão intermediária, tem duas versões intermediárias e tem duas versões com motor THP Turbo, que é a Shine e a Shine Pack, e tem uma versão nova, esportiva, na verdade, ela tem o motor 1.6 aspirado, mas tem um visual um pouco mais esportivo, com umas rodas pretas e calotas vermelhas, que eu não me recordo o nome agora, depois eu vou deixar nos comentários aí, para ver qual que é essa versão, né, ela está sendo vendida por R$ 99.900, essa versão com motor aspirado, mas, hoje em dia, falar de preço é uma coisa muito, muito difícil, né, pessoal, nesse trechinho aqui, andando em baixíssima velocidade, média de 16,6 km com litro, do lado direito, para quem não conhece, aqui onde está escrito eco, é o econômetro, então, quando está próximo do meio, ou quando está apagado, justamente quando você está economizando combustível, quando ele preenche inteiro, quando ele preenche inteiro, esse, esse, aqui, ó, vou acelerar um pouquinho, ó, quando ele preenche aqui, quer dizer que ele está, você está gastando um pouco mais de combustível, né, mas vamos conversar um pouco desse carro, vamos pegar um bastante tempo de estrada, vamos ver qual que é desse carro aqui, se eu me recordo de muitas informações que eu tenho dele, e vamos nos falando. Então, pessoal, vinha eu caminhando aqui com o carro tranquilamente, mesmo com esses defeitos, agora acendeu a luz da manutenção aqui, do, uma chavinha aqui, que eu não sei exatamente o que que é, uma chave de manutenção, tanto quanto a que está aparecendo, estava aparecendo ali de 40 mil, eu acho que passou do período de manutenção, na verdade, porque sumiu, daqui de cima e passou a ficar vermelha, eu acho que é isso, né, eu acho que é isso. Uma coisa que chama a atenção nesse carro é essas saídas de ar meio emborrachadas, e também é aquela coisa igual do Kicks, que é a saída de ar na altura do rosto do motorista aqui, então ajuda bastante você ter uma boa refrigeração da cabine. Essa unidade também não tem saída de ventilação para o banco de trás, mas como o carro não é muito grande, acaba ventilando e refrigerando bem o carro aqui. O espaço interno é muito bom, aqui a gente vai bem acomodado. O consumo médio agora está de 10,3 km por litro, ali do lado esquerdo embaixo. Uma outra observação que eu fiz bastante nas outras unidades que nós pegamos aqui, foi esse reflexo aqui no painel, no vidro do painel, meu aqui, vocês estão me vendo lá no painel, e isso incomoda durante o dia um pouco também, incomoda bastante. Mas dá para acostumar, né? Dá para acostumar. Eu, sinceramente, acho que esse carro tem muitas qualidades, são pequenos desacertos aqui na construção dele que podem melhorar, e eu creio que vão melhorar nas versões seguintes aí. O grande trunfo desse carro no primeiro momento era o preço, né? E aí, hoje em dia, a questão do preço é muito delicada, né? Está muito difícil, realmente, de engolir, né? Trânsito intenso aqui na Fernão Dias, como é de costume, como é de praxe. Então, o consumo médio já caiu para 9,9. Aqui rodamos pouco mais de 10 km, quase 11 km rodados ali, né? Assim que tivermos novas parciais aqui, nós vamos nos falando. Eu sei, meus amigos, que vocês adoram ver o cockpit e a estrada junto. E esse é o cockpit do C4 Cactus, na versão Fuel Pack. E, como vocês podem ver, é um painel reto, tipo do T-Cross, parecido com o do T-Cross, assim. Porém, esse aqui tem uma direção mais lembrada, vamos dizer assim, do motorista, né? Então, os instrumentos são um pouquinho voltados para o motorista, não como no Peugeot 208, mas são um pouquinho voltados para o motorista e que passa uma sensação de dirigir mais, assim, que parece que teve um cuidado maior com o motorista do que no T-Cross. O T-Cross tem aquele painel reto demais e parece que tudo foi montado ali de uma forma que agradasse a todos, né? Aqui a direção, o painel foi construído mais voltando a atenção para o motorista, né? Eu gosto bastante desse painel aqui, gosto bastante. Não poderemos dizer que isso aqui é um consumo rodoviário, né? Até porque a nossa velocidade não está... Não estamos atingindo sequer 40, 50 km por hora. Então, não podemos dizer que isso aqui é um consumo rodoviário. A média está de 8,2 km por litro de álcool desde quando saímos de Atibaia. Desde quando saímos de Atibaia. Muito gostoso de dirigir. Uma pena, realmente, que esteja com essa instabilidade direcional aqui, que é severa, tá, pessoal? Só estou andando realmente porque eu tenho experiência no volante. Se fosse uma pessoa qualquer, eu não deixaria dirigir o carro. Não deixaria realmente. Parou tudo. Um carro bom de testar também seria esse Golf 1.4 TSI, né, pessoal? Mas já saiu de linha, mas seria um carro bacana de testar por milhares de quilômetros. Eu tive um Golf, na época, Golf GLX 2.0, aquele mexicano, ano 97, 98. Não sei se vocês lembram daquele Golf. Era um carro esplêndido e eu tenho várias memórias boas daquele carro. Um carro realmente muito bom. Assim como eu tenho essas memórias boas do Cactus aqui. E estou sentindo aqui de não poder concluir o teste de uma forma bem bacana para vocês. Acabei não indo no observatório com esse carro, justamente para não sobrecarregar ainda mais a suspensão, que já não está legal. Estamos aqui no trânsito intenso. Média de consumo 6.8 km por litro, né? Rodamos só 20,30 km e 300. Ainda tenho uma longa jornada pela frente. Vários acidentes. Sempre reporta acidente leve. Mas é impressionante como as pessoas conseguem ainda bater o carro nessa velocidade, né? Porque é muito, muito baixa a velocidade. Ainda tem uns pequenos acidentes, né? Provavelmente colisão traseira, coisa simples, né? Se Deus quiser. Carro da frente, sim. Vocês sabem que a única coisa que eu olho realmente no carro sempre... Assim, que eu olho com frequência a luz de freio, né? Esse HB20 da frente não tem luz de freio. É muito ruim andar atrás de um carro que não tem luz de freio, né? É um item básico, né? Não ter luz de freio e não ter seta é quase impossível de você não causar um acidente, né? Então esse carro não tem luz de freio, olha só. Justamente onde acende a luz de freio no HB20, dos dois lados estão queimados. Realmente uma pena o C4 Cactus estar com esse probleminha aí, mas ele é um carro muito confortável de dirigir. Ele é um carro que me dá alegria dirigir ele. Eu gosto muito do C4, gosto do espaço interno, gosto da disposição do painel, gosto da suspensão também, macia demais. Eu acho que 90% do tempo você vai usar o carro nos buracos mesmo, em grandes centros urbanos, ou mesmo que seja no interior, tem muito buraco também. E é muito gostoso de andar, muito gostoso mesmo. Uma pena. Tomara que eu consiga achar outro pra concluir esse teste aqui. E inclusive esse teste de consumo rodoviário tá prejudicado por conta desse trânsito intenso que estamos pegando aqui, olha só. Um trânsito realmente intenso. Mas vamos nessa, vamos nessa. Mais um pouco de Cactus na estrada, muito gostoso de andar ainda no modo esportivo aqui. Senti uma melhora aqui no carro. Senti um pouquinho mais de confiança pra andar aqui mais tranquilo. Vamos ver, assim que eu chegar lá eu vou dando um feedback pra vocês do que exatamente tá acontecendo aqui nesse carro. Mas é um carro bem gostoso dirigir de uma forma geral, mesmo esse aqui estando como está, é bem gostoso. Essas curvinhas aqui da Fernandia chegando em São Paulo, bem intensas. Impressionante ele passando aqui nesses sonorizadores. Lembrei da palavra, sonorizador. Cortando a frente. Muito legal, né pessoal? Ele veio cortando todo mundo. Muito chato isso. Graças a Deus chegamos em São Paulo com esse carro aqui. Ele veio melhor do que na volta, viu? Do que na ida. Ele veio bem melhor. Esqueci de prender o banco lá atrás mais uma vez, pessoal. E ele veio realmente melhor. E a média de consumo 8.6 de álcool, do lado esquerdo embaixo. O que é bom é esse carro nessas ruas aqui, ó. O landalzinho vai bem aqui, viu? Vai muito bem. Lembrando que aqui não tem start-stop, aqui não tem botão de partida nessa versão, né? É tudo na mão. A chave não é presencial, não abre a porta, a porta ainda abre com aquele comando antigo. Mas eu gosto muito do C4 Cactus. Eu gosto muito, pessoal. É um carro muito bom de usar, muito prático de usar no dia a dia. É realmente muito, muito bom. Isso que impressiona aqui. Quando você está parado com o carro no semáforo, ele tem excelente isolamento acústico. Você não escuta nada aqui do motor. Só tem esse rangido aqui do motor normal, do motor 1.6, que é o mesmo de 20 décadas, né? De 20 décadas, não. De duas décadas. E aquele barulhinho de sempre aqui. Mas o carro é silencioso de uma forma geral. Esse foi o vídeo de hoje. C4 Cactus, na versão Fuel. Ano 2019, modelo 2020. Um pouquinho da convivência com ele. Vamos ver qual que é o defeito que ele apresentou aqui pra passar pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Eu preciso de 2 mil inscritos até amanhã. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!